10 horas em ponto em São Paulo, bom dia, bom dia, bom dia, está no Arco Mãe Bandeirantes, prestando serviço, trazendo as informações da Grande São Paulo, trazendo seu olhar de repórter, mas também de olho em qualquer lugar onde haja informação importante para você. E o ministro Ricardo Lewandowski já chegou em Mossoró, ele que deixou Brasília hoje pela manhã em direção ao Mossoró, onde vocês sabem, há 29 dias, sim, faz já 29 dias, que dois presos fugiram de um presídio de segurança máxima federal. Num primeiro momento, as buscas aconteceram ali com alguns homens da polícia local, da polícia de Maceió, nas primeiras horas pelo menos. Chegaram a 150 homens vasculhando ali a região, hoje são 600 homens, 600 homens que procuram desde o dia 29, aliás, há 29 dias, os presos que fugiram da cadeia de Maceió. Até a Força Nacional, homens da Força Nacional foram chamadas para poder ali trabalhar. Chegaram a dizer que estavam muito perto deles, raio de um quilômetro, em raio de um quilômetro, 600 homens, eu acho que eles teriam prendido rapidamente. Contudo, não aconteceu. Polícia Federal foi acusada de demorar muito para chegar no local onde eles foram avistados, 18 horas, por um homem que teria sido abordado. Aliás, eles passaram por algumas casas onde buscaram comida, buscaram roupas. E anunciaram também, a polícia anunciou que com um cachorro farejador, um cachorro farejador, haveria toda a diferença e eles conseguiriam prender os bandidos que estão soltos. Olha, ministro lá, hoje, só pode ser sinal das duas uma. Ou que estão muito perto de prender, ou até que já prenderam os dois. Não dá para entender o ministro ir para lá e fazer uma visita pura e simplesmente. Ministro, diz a regra, assim como o presidente da República, é para agenda positiva. A agenda negativa, o desgaste lá de não ter prendido, de qualquer outro anúncio, é feito pelos assessores. Mas para o ministro estar lá, é porque nós estamos perto de uma solução para esse assunto. 29 dias depois. Ministro, não sei o que vai dizer, mas acho que ele podia começar a sua fala dizendo que está com vergonha de tudo o que está acontecendo. Não bastasse agora, saidinha, diminuição de pena, audiências de custódia, também fugas. E fugas que não conseguem depois, de presos que não conseguem depois serem recuperados. Fugas espetaculares, como aliás gosta o crime organizado. Não sei do ministro, mas eu, nessa situação, estou com vergonha. 10 horas e 3 minutos. Bom dia, Vítor Lupato.